Sabia o que levar Com a munição ai mano Ninguém tem não Eu tenho, eu tenho, eu tenho Cheguei, cheguei, cheguei Eu tenho a munição dos 5.5 aqui Cadê aquele cara que deu spray nós Tinha tão inveja Se você da tiro dos 5.5 está aqui Escutaram ai? Tô dando a cara aqui Pra ver se eles atirem Quem é que tá atirando? Aqui fora, aqui fora Aqui fora, aqui fora Aqui fora, aqui fora, aqui fora Me derrubou aqui Me derrubou aqui o viado Ah não Calma ai o... Caramba os caras Cadê? Ninguém salvou o cara ali velho Como assim? Mal zelotinho 3 aqui O seu zelotinho Fala, fala Tô sem arma viagem 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 Eu vou sobreviver de boa, eu acho. Alguém acha o carro aí? Sempre tem aqui pra frente. Só correr aqui. Mas acho. O cara da munição apressadinho. É o cara da munição, o cara do zelotinho, o cara... Mata o cara do zelotinho. O cara do zelotinho, o cara do zelotinho. O cara do zelotinho, o cara do zelotinho. Achei um carro também, vou morrer não. Você é parceiro, eu vou salvar mesmo, só porque ele está fazendo uma. E vai? O cara quer ruxar. Eu vou buscar o 2 e vou vazar. Salva quem não vim salvar. Não vim salvar. Vou morrer pro gás mano. Vai lá então mano. Se eu morrer... É sábio né mano. Vem comigo que eu garanto. Beleza, tamo junto. Olha mano. Tá fazendo... Nós estamos fazendo coisa que é impossível da vida. Te cura pelo amor de Deus. O maluco no W lá, o maluco no W filho. Calma velho, vou ter que te curar. Você não quer que eu te cure? Cadê? O cara está deitado. Ele está no chão. Ah, vou pegar o carro e vou vazar. Não sei de nada não. Bora, bora. Baixa lá perto pra me dar um tipo nele. Meu Deus. Não vejo. Ah, vai pra ela. Vai embora logo. Pera aí. Ah, não me viu que eu só tenho bandagem agora. Pega o número 2 ai e corre mano. Dá uma parada pra nós se curar mano. Dá uma parada pra nós se curar todo mundo. Todo mundo se cura aí ó. Engraçado ele. O W ali vai pegar só com vocês já. Um minuto agora ele já não sabe. Só bora. Pera, mano. O dedo dele. Meu Deus. Vamos pra cá. Ah não. Vamos pra cá ó. Onde eu marquei. Vamos pra cá. Olha o carro descendo. Pega e dirige mano. Não precisa não. Nossa sem capa. Tô com medo. Bora. Mas tá mal. Pede dele. Pô, para o barulho. Pô. Pô, para o barulho. Pô. Pô. Agora que veio chegar a notificação mano. Da sua live. Pô. 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 Pegue o original. Cê. Pô. Pô. Eu sabia que tava cedo de vida Como se viado matou eu? Eu sempre se foda no KonoKai É assim? Tomando um rabo Salva ali, salva aí Salva ali Saca smoke, pelo amor de Deus Smoke, mano Não vai lutear não, velho Smoke, cara Tu quer lutear Aí é foda Não, não atira Vem pra cá curar agora, né, velho É igual um molecão de Olindo, cara Caramba Agora não dá mais aí smoke Porque eu morri, né, mano Meu Deus Isso é ruim demais, mano Nós que é ruim Tomara que eu não perca nem um ponto Vou quitar aqui Os caras avançando aí Os caras avançam lá na frente, ó Lá no 115 Ah, eu ganhei ponto Ainda bem que eu que tei, velho Ufa Tô sem pneu, ó Parece que ele explodiu, matou eu pelo carro Pode entender, sei lá Tô com um sinalizador, mano Mas deixei o 8x Tudo lá pra trás A mochila tá sem espaço, mano Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Beleza 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 Henrique, confia em mim Henrique Tchau 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 Olha que carcuzão. É a Martinha. 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 É Martinha. É Martinha. Vai logo, Murilo! Vai logo, Murilo! Eu vou deterem o painel da ferramenta. Eu estou com certeza que você não sabe o que já está com o calor para casa. Eu não sei, eu vou fazer uma hora. Aqui, eu vou barracar. Eu não estou com certeza de que você não sabe o que já está com o calor. Eu trabalhei com o calor para que você faça o calor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?